Bom dia, galera! Agora é 8 horas da manhã. Olha só a lista do quarto. Massa, né? Olha o pezinho da pessoa mimindo. Fernando, segundo ele, ele fez meditação. Meditei, acordei. Tomei banho gelado. Pra circulação do sangue. Aham. Esse é o piso. Eita, como a mente. Agora a pedra tá me me andando aqui do meu lado. Temos que se arrumar agora. Só vamos. Bom dia, galera! Estamos prontos para ir. É vlog? É vlog. E aí, pessoal? Bem-vindo a mais um vlog. Bem-vindo, bem-vindo. Da Angie Pelo Mundo. Bom, eu tô com a influência já. Bom dia, agora vamos para o café de brunch. O que é esse personagem? E eu tô muito emocionada, porque eu tô muito hungry. E vai estar perto da praia. E depois, ele tá indo pra praia. E vai ficar ótimo. Então... A gente tem que pra praia. Pra praia. Entra. Entra até a cama. Derruba, derruba! Uhuuu! Ah, você pode ir, você pode ir. Deca, então eu vou. Entendi nada. Eles só falam a suspaca, né gente? Não, a gente fala aqui. Não conseguiu receber. Toda a parada pagando esse treco aí pessoal, será que é preconceito contra os brindos? Olha a pedra cansada R$1.800,00 que pelo menos é barato Pegamos aqui no brunch pessoal, vamos passar uma comida muito gostosa O Yuri tá pegando aqui o tripé, tirar umas altas fotos Um videozinho, fazer uma dancinha Olha o vlog Nossa que solace Bora, a pena queimou Todo mundo passa o protetor Todo mundo coloca no spray, certo? Não, só no meu rosto Olha só gente, lugar do brunch Que lindo Tem umas arvorezinhas lá, super estéticas Tem um segundo andar também Tem um segundo andar também Aqui é o menu Vamos ver quem é bom Tem umas criancinhas aqui Tem uma sessão de fotos Cheguei A comida já tá na mesa Isso é tratamento VIP Hummm Esses influencers estão engraçados Esse aqui é de lavanda, né? Olha, chegou mais comida Amida Cheio de comida Esse aqui Esse aqui é chá É ovo com molho a tomate Esse aqui é um pãozinho Com alguns vegetais Aí tem camarão aqui também E aqui tem banana com pão Não, não, não Espera Aqui embaixo Umем mais Esse é de chácula Ameriçana Ameriçana Lavandade E esse? Fashion Fruity E esse? Tea Uja chamomile Ok, ok, vamos lá Ok, eu acho que eu vou tentar tudo Não gostei Não sei A mochina made in Brazil É isso Bah mano, que gosto forte Tem que misturar bem Mesmo misturando não tem uma delícia Eu peguei um negócio de lavanda Não deu, não desceu Barbaridade, não sei nem Que gosto é esse? Um blueberry Lavanda não tem nada Maracujá Não Tastes como maracujá Maracujá, gostinho de maracujá Cadê a lavanda? Não tem Um pouquinho apimentado É muito bom É muito bom É muito bom Um camarãozinho aqui É Bem fitinho, bem assado 10 e 10 Nossa gente, comenta incrível Não gosto de banana, não comerei banana Muito obrigado Tem a vibe brasileira Gente, o Fernando tá pelado aqui Tá se trocando no meio de todo mundo Estacionamento Olha o Fernando se trocando Trocou, trocou Estão pronta Estão pronta? Sim Estão pronta? Sim Ela não Ela não Você pronta? Demais, vamos lá Ele nem liga Chegamos Surfy beach Bem vindos à praia coreana galera É Um jogo Um jogo Sim, sim, sim Eu quero fazer o jogo Ok, vamos lá Não, mas vamos pegar o lugar primeiro Ah, ok Um big pineapple Não Chiquinho Chiquinho É Um dos pontos super populares da coreana Todo mundo vem pra cá tirar foto Olha a mocinha tirando foto E todo mundo que usa biquíni Felicidade Ah Que bom né A gente tava tirando foto agora Gente, vou deixar as minhas fotos aqui ó Pá, pá, pá Gostaram das fotinhos? Tá bom né Só de lascar meio dia Vamos dar uma olhada das pessoas Oi moço Oi moço Oi moço Uau Gente, tem esse evento aqui que eles tão dando coisinha de graça Mas tem que fazer alguma coisa Tem que ir lá ler Ah, tem que postar uma foto Tem que dar um follower nesse No arroba Aham E aí tem que tirar foto e fazer engine chat No photo zone E aí você ganha Soba chicken Caraca, é bom isso aqui hein Olha Soba chicken de graça Esse é o vento um E o outro é outro E aí depois você faz o Esse aqui tem horário pra fazer Ah tá As quatro A gente tem que virar as quatro E daí por exemplo Um time de quatro pessoas Eles vão falar assim ó É Faz o pose do Krell Por exemplo Daí a gente tem que fazer a mesma pose Na hora Ah ok Daí se fizer Eles vão dar esse A gente pega um desses prêmios Ah em coreano É Daí a gente inventa Krell E a gente faz o que fazer Vamos te combinar É assim tá ligado A gente só faz Aqui gente Postamos a foto E ganhamos chicken Gostou? Muito bom É só postar e mostrar pra eles? Não Hashtag 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 Soba chicken Muito bom Nossa muito bom mesmo É igual fanguinho do Brasil Gostouzinho Hum Ele é meio doce Gente Adivinha quem acabou de menstruar Que divertido E agora estou tipo caminhando 15 minutos de distância da praia pra ir numa loja de conveniência comprar absorvente Parece que intimidade é nossa Já fiquei pensando gente Será que eu ainda pago pra surfar? Porque tem a loja de surf né Leito pra Leito surfer Pô sei lá Uma hora e meia Mas Na água tudo fica trancado sabe Lembra quando sai Mas tipo assim Geralmente foi agora 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 Então tipo não vai vir muito O que vocês fariam? Deixa aqui nos comentários Que ela te convença Gente mas eu estou muito brava Ei mas Quando eu cheguei na loja de conveniência não tinha ninguém Não tinha uma santa alma Daí foi só Eu demorar um pouquinho pra escolher qual era o que eu queria Daí enchei a loja de macho E eu lá com um foco absorvente da minha mão pra pagar Nossa que vergonha Tudo eles bombado Pelado Tipo assim Eles devem pensar Nossa que merda Ah o negro Ali gente famoso Jonathan Ah Jonathan Ai meu deus tem uma mulher na frente Ai mulher O que a gente vai fazer agora? É A Andy Ela quer fazer o conteúdo lá no Tik Tok Então a gente vai dar aquela dancinha do Do Kava Kava E ai é isso Depois a gente vai surfar o ponto Jandei Estou O que é isso? olá para o pump eita como é que a gente não soube disso vamos lá malhar não levanto nem 5kg tem uma menina lá lá vai eu só os bombados da carinha olha o cheio das caras como a vida é injusta né ele foi horroroso no jogo e ela tá se divertindo com um coquetel eu ganhei esse negócio aqui estou triste vamos lá ok ah, vamos tentar não é ruim é só assim é só assim cabra com ovo é tão burro é só burro não não são burro rád bull não é é só burro é bom é bom para mim Mas tá muito bom Agora a gente se despede dessa praia Do dia pra ir pra noite Olha gente, chegou aqui agora a nossa Kamur kimchi Enfim, é uma mistura de Frutos do mar com kimchi E daí tipo, eles fazem uma panqueca Ele vira uma panqueca gigante Vai download pra você ver Acabou ela, me derrubei Não explica, não explica Crava no meu também O preguiçoso aqui Vai, fala, fala Não posso porque é uma inglês Então galera, chegou aqui o outro prato A gente chama kargutsu, que é uma mistura de Basicamente um udon meio japonês Com vários pedacinhos Tipo assim, conchas de frutos do mar Muito bom O Yuri gostou A gente explicou tudo Eles fizeram um macarrão aqui Da casa A plantação É bom mesmo É bem caseiro Gente, ele já foi assaltado Nunca foi assaltado no Brasil Conte pra gente como é Cinco vezes já Como é que a pessoa veio do Brasil e não foi assaltado? Ah, isso é do interior, né? Interior e vai assaltar o que? Mano, esse pau os caras gostam de assaltar coreano, né? Não é possível Ah, o Japinha, ó É o Japinha, né? Mano, eu fui assaltado cinco vezes Uma foi lá em Praia Grande Bobão aqui Foi com o celular e tudo assim pra praia Aí vieram uns caras de bike assim Só pegaram a de sua mão? Não, só chegaram assim E é isso Chegaram e falaram Mano, tá tudo aí Pega aí Tchau E acho que outras vezes foi tipo no metrô, tá ligado? Metrô? É Os caras seguem Os caras vêem seu celular E daí seguem, tá ligado? Mas porque você tem cara de asiático? Hã? Porque você tem cara de asiático É... Como assim? Tem cara de asiático, porra Eu tenho cara de asiático Só tenho cara só Aí o cara me seguiu E aí o cara chegou assim, sabe? Ele pegou assim no meu ombro Aí o cara falou Só anda normal aí Anda normal Aí o cara tava tipo com um negócio Não sei se é faca, né? Mas tipo Tava com um negócio no bolso assim, tá ligado? Aham No moletom Aí tava me cutucando assim Com um negócio afiado Tipo assim Eu não ia ensinar no fundo de dois assim Sétimo ano E aí Uma criança E eu dei tudo, né? Dei o meu... Na época dei o meu S3 Perdi Perdi meu S3 S4 S5 Daí tu vai comprar um iPhone Aí eu vim pro iPhone e nunca mais perdi É isso Tchau Samsung É isso É foi isso, pessoal E aí O resto foi tudo bem Tudo no celular Eu fui assaltada na Coreia É? Foi? Que? Isso é possível? Eu... Acho que eu só quis jogar fora o celular, mano É possível 22 anos morando no Brasil Nunca fui assaltada Fui fazer um piquenique um dia ali no Tucson One G Eles roubaram Deixei minha bolsa ali no piquenique Falei Não, volto daqui uma hora Dei uma passeada Quando voltei só minha bolsa sumiu As das minhas amigas estavam tudo lá Só minha bolsa levaram Ixi Acho que foram verificar o que tinha lá dentro O que tinha lá dentro? Carregador Airpod E minha carteira com documento Ué? O que eles pegaram de você, mano? Tipo, Airpod É Tipo, eu fiquei tipo assim Mano Mas assim Vamos deixar claro que Isso é muito raro aqui na Coreia Porque aqui tem muita câmera de segurança É, mas tem uma câmera no... É isso No Tucson é foda E... Normalmente Aqui Quando o cara Quando tem tipo Roubo Ou sei lá Algum crime, né? A gente pega tudo Porque tem muitas câmeras, falaram E aí dá pra ver tudo assim A rota que o cara fez E aí... Fui na policia falando assim Espero que alguém não volvemos Lançados e perdidos Ixi Obrigada E aí E aí E aí, gente? Já dá pra ver algum bronze? Dá pra ver que eu tô queimada Isso assim, ó, lá no pé Gente, tô mortíssima A Petra, let me see your back, Petra Uau Petra ali, ó, insolação maravilhosa Tadinha E aí, eu tô assim, ó, cabelíssimo Yuri tá tomando banho A mimir A namorada do Juhu foi embora Porque ela tinha uma fase de aniversário O Juhu tá estacionando o carro E eu, Mimi Lá vai a Hannah Montana pro show dela, gente Eita, como sofre Que medo, mano Que brasileiro Salve, Brasil Ah, say what I want, wanna really, really, really want Oh So tell me what you want, what you really, really want I wanna I wanna, I wanna I wanna really, really want Não se preocupe, meu filho Não se preocupe Não se preocupe Não se preocupe Qual é a sua opinião da música? Que música tu quer cantar? É o que? Que música tu quer cantar? Mano, o funkão Vai dar igreja pra nós? Vai ter o funkão, pessoal Vai ter o inglês? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Tô bonito, né? Quem mandou tu terminar? Só sei essa parte Olha, gente, chegamos aqui Que vai ser o lugar do almoço grande de hoje Tão caí na casa 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 Esse aqui já tacou nem super pra tirar foto Esse aqui é meu prato Peguei frango Uma vibe estilo meio comida indiana, né? O Juho tá de dieta Aqui ele não pegou nada Vamos testar aqui o... Como é que tá? Acho que é curry É curry Salada, não gosto Aqui, gente, a gente tá antes de café Acho muito engraçado Porque a gente tá na praia, né? Então, tipo, a gente tá num cafezinho Aqui peguei meu café Um ice americano E tem umas pessoas peladas Aqui na minha frente Esse aqui Que é a opção mais fácil, se não me sincero Porque é sempre a mais simples Gostou 5 dólares Gostou 5 dólares Mas vale a pena Os grãos são bons Normalmente assim Ou é muito amargo Ou é... Mas isso é bom Recomendo Quem quiser Vem nesse cafezinho Tem uma brasileira que trabalha aqui, na verdade Mas só esse verão Olha a brasileira lá, trabalhando Vai ficar famosa E aí, pessoal? Aqui é a Tânia Minha amiga que trabalha aqui no Drifter E aí, é isso, pessoal Venham visitar no café Aqui na Coreia Aqui, ó Só foi café Ó, cara, é tudo surfeio, espera Gente, que bagunça esse bode Tem que desnobar agora Agora temos que pegar o carro Pra ir pra casa Não é? É isso, gente Com o tempo nublado A gente se despede Todo mundo dá tchau 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 Não, dá tchau direito Tchau Tchau Deixa o comentário Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau Tchau